NINHO C10 Eu não ia tá aqui com os amigos privadão Já já vai cantar iri, avisa vai ter barão A carga chora na biqueira enquanto meu bolso sorri Se cantar não fosse bom Eu não ia tá aqui com os amigos privadão Já já vai cantar iri, avisa vai ter barão Conta minha tropa saída Vem, brota no meu setor, fumando canque puxador Era rebora na minha piti, pra mostrar como era a dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morado, era azeite da segurança Era vem, brota no meu setor, fumando canque puxador Era rebora na minha piti, pra mostrar como era a dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa Tá suave, morado, era azeite da segurança Era vem, ô gente, quem canta agora não sou eu não, é? Chama, eita, prega pra boca, tá cheio de cuspa aqui Que bonito, ó Daquele jeitão, papai Tô passando de aqui em CD Já é fim em CD, tamo junto Chama A carga chora na biqueira enquanto meu bolso Prega, eu pulei o mosquito aqui, tô na bagulha, tá voando no bucho aqui E pros amigos privadão já já vai cantar Uma porra dessa, só quem cê cantou Pronto Oh, a carga chora na biqueira enquanto meu caguei é um burro, é? Que gata não fosse bom, bebê Eu não ia tá aqui Pros amigos privadão já já vai cantar Tem um cantor, é? Oh, vem, brota no meu setor, fumando canque puxador Pra mostrar como era a dança Já no efeito do MD, essas puta nunca cansa É, não é pra cansar mesmo, que não tá correndo, é atletismo, é? Oh! Já vem, brota no meu setor, fumando canque com breguinho Pera aí que eu errei essa porra aqui Pera aí que eu errei essa porra aqui Pera aí, pô Puxa As fazermos são pra somadeira Tá suave e nunca cansa Essa mina soma dor É lazedra, assim Rapaz, me perdi todinho aqui agora, viu? Vou pegar o caderno ali pra caleta, tava anotada Uma mancha de média Acho que o Chotô errou Pegou o caderno com a doutê a música E um pouco o João correio com ele Oxe, é um fresco essa noite Ah, deixei que eu pode gravar Tá entendo? Tamo junto, papai Gata 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 Chique charmosa de Valentino Valentino Joga por maloqueiro que é rico Só toma champanhe, cansou de uísque Já é sexto outono Fique fim de semana Transborda o copo dessa gata Bate é show com JK Nóis vai beber Se divertir na pista A vista é lá dançando O foco dela é descer Ui, que maravilha Quer ser tapado Gostar Quer postar na party Tá com um bondão De amiga linda Querendo dar condi Sabe Que os moleque é track Não é bigode não Puxa ficha limpa Vem que nós é ramelão Mais uma manhã eu tô Em outra cidade Com duas putinhas Que eu achava que era fã Com duas lindinhas Que senta até de manhã De manhã De manhã eu tô Louco de MD aqui nesse quarto Com duas putinhas Que eu achava que era fã Com duas lindinhas Que senta até de manhã Até de manhã Nem os CDs A qualidade máxima Pro seu paredão Gata Gata Chique charmosa De Valentino Joga por maloqueiro Que é rico Só toma champanhe Cansou de uísque Já é sexto outono Pique fim de semana Transborda o copo Dessa gata Bate é show Com JK Nós vai beber Se divertir na pista Vista ela Dançando O foco dela É descer Ui que maravilha Quer sentar Para o dois barb Quer gostar na party Tá com um bondão De amiga linda Querendo dar condi Você sabe Que os moleque É traque Não é bigode Não é bigode Puxa ficha limpa Vem que oi né Rabelão Mais uma manhã Eu tô Em outra cidade Com duas putinhas Que eu achava Que era fã Com duas lindinhas Que senta até de manhã De manhã De manhã Eu tô Louco de MD Aqui nesse quarto Com duas putinhas Que eu achava Que era fã Com duas lindinhas Que senta até de manhã De manhã Até de manhã De manhã Esse é o bonde Do gato preto Zero Um do meio grave Isso é bonde Do gato preto Oh Esse é o bonde Do gato preto Zero Um do meio grave 20 e 24 20 e 24 E depois que ela me deixou Achou que eu ia chorar Depois que ela me deixou Achou que eu ia chorar Suas amigas me curou Todo dia que me dá Suas amigas me curou E todo dia que me dá Eu tô sozinho Eu tô solteiro Sem responsabilidade Peri cachorro Da pior qualidade Peri cachorro Da pior qualidade Se quiser me ter de volta Talvez chorando E não reclama Lembrei do velho ditado Quem não chora Não ama Lembrei do velho ditado Quem não chora Eu tô sozinho Eu tô solteiro Sem responsabilidade Peri cachorro Da pior qualidade Peri cachorro Da pior qualidade Se quiser me ter de volta Talvez chorando E não reclama Lembrei do velho ditado Quem não chora Não ama Lembrei do velho ditado Quem não chora Eu tô solteiro Eu tô sozinho Eu tô solteiro Eu tô solteiro Sem responsabilidade Peri cachorro Da pior qualidade Peri cachorro Da pior qualidade Se quiser me ter de volta Se quiser me ter de volta Quem não chora Não ama Lembrei do velho ditado Quem não chora Eu tô solteiro Vem Só quem não taca Violho Gosto de vejoso A garota salgando carne Manda Manda Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro No lugar que eu ir Me procurar me querer Quanto lado que eu sei Eu tô solteiro Eu tô solteiro Idosa Quando ela me liga Assim com aquela lanche Gigante cor de rosa Manda aquele seu passinho Ouvindo de vídeo Esse bicho tá foda Bisa no meu jeito Eu choco Ela falou pro tudo Que quer dar uma volta Pequete o patinha Junhos dominando tudo Pega a senha Me ensina Copia Porque o menor Sabe fazer malote Comprar casa Lá em Manizia Tá colecionando E guitarist no brilho Esticar essa nave Na picha Ficou com o gato Pedro Hoje não tá mais pobre Tá rimando no beat do rei Juntamente com tudo Que não canta pop A melodia Nós vai chavar Pega pesado É a leste na cena PM azul Eu vou acelerar Indo vos casa Louca de boema Então deixa bem Que nós vai embaçar Revolução Os garoto Problema 20, 24 Cheguei pra ficar E pela madrugada Vivendo a cena MOPI Da me laugh Brisa na me Brisa na Picatin Descave que eu sou assim MOPI Em em toque Lugar que eu ir E procura me querer Conto a água tem que eu servir MOPI Da me laugh Brisa na me Brisa na Picatin Descave que eu sou assim MOPI Em toque 讓 a me E procurar me crerir, quanto há o que eu sabia Mó vida Brinko Day, raise your neck, e tudo é pro poppin' fight Brinko Day, raise your neck, e tudo é pro poppin' fight Onde do gato preto É o fã Vídeo e vídeo e quatro Ela me conta pras suas amigas, quem é o menor que passou de BN? Gira o pulso, acelera, corta na favela, o gatilho doitura Tem vários pesados de ouro no moço, no pescoço tem mais de um quilo E as vendeiras brilhando na mão, que só dá pra não ver quando eu puxo o gatilho Bem, mas eu vou passar desfilando a favela pra impressionar essas vadias Fim de semana, ganha e no peão, quer passar tanta coisa com os periferias Se tu quer, é só fazer por onde, porque desse lado eu faço acontecer Tá duvidando, é só fazer um teste É só pra você pagar pra ver Bande do gato preto Bande do gato preto É, 20 e 24 20 e 24 Ela pergunta pras suas amigas, quem é o menor que passou de BN? Gira o pulso, acelera, corta na favela, o gatilho doitura, o gatilho doitura, o gatilho doitura, o gatilho doitura, vários pesados de ouro no moço No pescoço eu tenho mais de um quilo, e as vendeiras brilhando na mão, que só dá pra não ver quando eu puxo o gatilho Bem, mas eu vou passar desfilando a favela pra impressionar essas vadias Fim de semana, quer ir no peão, quer passar tanta coisa com os periferias Se tu quer, é só fazer por onde, porque desse lado eu faço acontecer Tá duvidando, é só fazer o teste Se eu não vou passar desfilando a favela pra impressionar essas vadias É que eu fui atrás de você mesmo, indo atrás de outras É que eu quis comer você mesmo comendo outras Entre esses altos e esses baixos, aprendi que namorar não dá É só tacar picanela e ser feliz E num baile lá tem tudo o que eu quero Doce bala, MD pra você escolher, começa do zero A putaria vai em brasa no lancinho Vai louca de balinha, aproveita e senta no beat do DJ Olha pra mim fazendo a pose, no pose ela faz carão Fui no fininho, joga lente, mas gosta aqui da socação Ela é malvada, mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim, vou deixar marcar no budão Olha pra mim fazendo a pose, no pose ela faz carão Fui no fininho, joga lente, mas gosta aqui da socação Ela é malvada, mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim, vou deixar marcar no budão Minho C10 É que eu fui atrás de você mesmo, indo atrás de outras É que eu quis comer você mesmo, comendo outras Entre esses altos e esses baixos, aprendi que namorar não dá Só taca pica nela e ser feliz E num baile lá tem tudo o que eu quero Doce bala, MD pra você escolher, começa do zero A putaria vai em brasa no lancinho Vai louca de balinha, aproveita e senta no beat do DJ Olha pra mim fazendo a pose, no pose ela faz carão Fui no fininho, joga lente, mas gosta aqui da socação Ela é malvada, mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim, vou deixar marcar no budão Olha pra mim fazendo a pose, no pose ela faz carão Fui no fininho, joga lente, mas gosta aqui da socação Ela é malvada, mas perde a postura aqui pro bandidão Dá pra tu lembrar de mim, vou deixar marcar no budão 93, 37, 70, 77, só falando meu parceiro pronto com a carga Passando, roubo, roubo Esse é o bonde do gato preto, 0, 1 do médio grave Acorda que eu já tô passando aí Descrevi no sonho e você tem que ouvir Você pode achar que é viagem Eu te expliquei isso tudo mais tarde Me senti o dono da cidade Percebi que isso tudo é tão pouco Muito mesmo é amar de verdade Quem não ama só vive de troco Que me dera eu pôde voar Eu juro que eu levava você Que me dera eu pôde voar Que nem os heróis da TV Sonhei essa noite acordado no quarto Tancada era tipo uma da manhã Você não me aquecia Mas eu te sentia como se fosse um cobertor de lã Então cê me dava uma capa Falava que eu podia voar Eu sozinho no céu não sou nada Eu só vou se eu puder te levar Por cima do mar Vamos pra África Acabar com a fome na mágica A gente passa em Israel Transformamos almas em papel Papai do céu que me ilumina Vou pra guerra só com essa menina E ela disse que odeia a rotina E eu piro nessa adrenalina Que me dera eu pôde voar Eu juro que eu levava você Que me dera eu pôde voar E nem os heróis da TV Sonhei essa noite acordado no quarto Tancada era tipo uma da manhã Você não me aquecia Mas eu te sentia como se fosse um cobertor de lã Então cê me dava uma capa Falava que eu podia voar Eu sozinho no céu não sou nada Eu só vou se eu puder te levar Por cima do mar Vamos pra África Acabar com a fome na mágica A gente passa em Israel Transformamos almas em papel Papai do céu que me ilumina Vou pra guerra só com essa menina E ela disse que odeia a rotina E eu piro nessa adrenalina Que me dera eu pôde voar Eu juro que eu levava você Que me dera eu pôde voar Que nem os heróis da TV Que nem os heróis da TV Que me dera eu pôde voar Que nem os heróis da TV Que me dera eu pôde voar Que me dera eu pôde voar Que me dera eu pôde voar Transcrição e Legendas Pedro Negri